Menosão, tem nem 18 e já tá na firma De alguma forma ele se levanta Cês não entendem e por isso falam Só falam menosão Tanto ódio já caiu pra pista Minha mente parecendo um inferno Cês não vão entender A grado fechado Mas na polícia eu não olho na cara, porra Olha a cor da minha pele, boca Cê não sangra diferente, boca Não tem culpa se a pele é outra Eu não ouvi da internet, porra Não tem culpa se eu conto as grama Ela me ama que eu fumo as grana Eu passei na TV, lisão Menino novo de AK, trufão Corta o céu igual corta o pão Toma no culá do Dino, Júnior Essa porra não é Juni, Sandy Fala os nego que eu vejo perder sangue Ora por mim de lugar distante Carburando esse balão gigante Faixa preta é o fetilapa Menosão Desde cedo na boca de fumo Comprei droga na providência Dentro da meia minhas evidências Menosão Troca tira igual joga dardos Bom de mira não erro alvo Perto ou de longe em que sublindado Aperta nessa alemão Tô incorporado Mostra o ódio do estado Breve todos meus mano tão livres da trânsito Eu não ligo parar Que Deus pra eu ser gemião Não é a toa que a porra do barco balança Quem era de pular, pular O que manteve a raça Nada no contramaré Mas um mano cheio de ódio no coração Mais um pecador que não aceita perdão Eu não sou de mandareca Foda-se o style Quem foi contra nós Certo que tá mandado Olha a cor da minha pele, boca Se não sangrar diferente, boca Não tem culpa se a pele é outra Eu não ouvi da internet, porra Não tem culpa se eu conto as grama Ela me ama que eu fumo as grana Eu passei na TV, lisão Isso! Estar de novo e virem mais